Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sras. e Srs. Deputados. Eu procurarei dar resposta à totalidade das questões, espero não me esquecer aqui de nenhuma. Eu começo pela Sra. Deputada Mariana Mortágua e pelas questões que anteriormente não respondi na primeira ronda. A Sra. Deputada cita uma frase do Primeiro-Ministro António Costa, referindo-se a um acordo celebrado no tempo do Primeiro-Ministro Passos Coelho e do líder António José Seguro. Eu queria responder com outra frase, e a frase é o seguinte, quem pensa ignorando a realidade, governará sempre ignorando a realidade. Isto é para lhe dizer que a forma como o Bloco de Esquerda, e como a Sra. Deputada em particular, fala sobre um conjunto de matérias, é na ignorância da realidade e dos condicionamentos que a realidade nos coloca na tomada das decisões. Diz a Sra. Deputada que eu não posso dividir no debate aqueles que querem gastar do que aqueles que querem consolidar, porque as coisas não são assim tão simples. Sra. Deputada, eu estive aqui nem há seis meses atrás, e que a crítica maior que a Sra. Deputada me fazia é que com o orçamento nós não tínhamos nada que ter este déficit orçamental, porque nem sequer havia regras europeias para cumprir. Pois, Sra. Deputada, é isso mesmo que eu lhe digo. E neste momento, numa situação de abrandamento económico, qual era a escolha que o país tinha? Era o quê? Era fazer uma política pró-cíclica, num efeito de abrandamento, cortar ainda, ou então levar o déficit mais para cima dos 3%? Não, Sra. Deputada, há sempre uma grande conversa para conseguir tentar esconder aquilo que é fundamental na sua orientação política. Na sua orientação política é que os elementos de realismo, como termos déficit, como termos dívida, como termos concorrência internacional em matéria fiscal, nada disso existe. Isso não é um quadro de realismo, porque o quadro no qual se dialoga e se pensa na política é outro quadro. E por isso lhe digo, muito sinceramente, Sra. Deputada, que não me afeta rigorosamente nada a crítica que me dirige, porque sei bem distinguir, aliás, o meu posicionamento à esquerda do posicionamento de quem, se dizendo à esquerda, ao ignorar a realidade, acaba sempre por estar do lado errado da história. E deixe-me levar-me aqui direto ao segundo ponto. É que o segundo ponto é que, eu não sei como é que a Sra. Deputada acha que pode ter um debate comigo dizendo a lei das pensões foi rasgada. Mas a Sra. Deputada, deputada do Bloco de Esquerda, vem ter comigo, membro de um governo do Partido Socialista, ex-membro do governo do Partido Socialista, aliás, da mesma equipe que fez aprovar a Lei de Bases da Segurança Social contra o Bloco de Esquerda, contra violentíssimos ataques do Bloco de Esquerda nessa altura, peço-lhe imensa desculpa, Lei de Bases da Segurança Social de 2007. A Sra. Deputada quer fazer o rewind do que é que o Bloco disse? Quer falar do que é que a Sra. Deputada disse sobre essa matéria? Sobre a Lei de Bases da Segurança Social? Bom, aliás, aliás, Sra. Deputada, diziam à época que a vontade do Partido Socialista nessa lei era, veja lá, conseguimos até recuperar aqui a frase, a vontade expressa que o PS tem em reduzir o já débil Estado Social em Portugal. Ó Sra. Deputada, a Sra. Deputada, com franqueza, digo-lhe uma coisa, o Partido Socialista relativamente, falou Sra. Deputada, falou Sra. Deputada, certo, a Lei das Pensões, no seu fator de atualização, foi definida em 2000, foi definida nesse, ó Sra. Deputada, é confirmar a lei, peço desculpa, tive na sua redação também. E por isso, e por isso, Sra. Deputada, deixe-me dizer-lhe o seguinte, sobre sustentabilidade do Estado Social, por favor, não procure dar lições a ninguém, porque ninguém acredita nas lições que tenha para dar sobre essa matéria, do Bloco de Esquerda. Terceira questão, terceira questão, Sra. Deputada, relativamente às questões, e aqui temos uma divergência, que se prende sobre as questões salariais. A Sra. Deputada defende uma opção, uma de duas, aliás. A primeira opção era que nós deveríamos ter feito os aumentos de 2022 na base da inflação prevista ou na base da inflação efetiva. Por oposição àquilo que nós fizemos, que foi apostar em medidas transversais que se aplicam aos funcionários públicos e aos trabalhadores do setor privado. Estou a falar de 2022. Há uma outra alternativa, é que a Sra. Deputada queria os duas medidas em simultâneo, que era aumentar salários e fazer as restrições fiscais que nós fizemos transversais a toda a gente. Pois é, mas isso ia levar àquele campo que a Sra. Deputada diz que não queria estar, quer a nós, afinal, não termos nenhuma consideração com o déficit e com a dívida. O que lhe estou a dizer é que nós privilegiamos medidas transversais, nomeadamente em matéria fiscal, porque se aplicam a todos e não exclusivamente aos funcionários e não relativamente aos funcionários públicos. Relativamente às outras alterações em matéria fiscal, já tive a oportunidade de repetir mais do que uma vez, mas volto a explicar que eu acho que a Sra. Deputada, porventura, não se teria percebido. A alteração ao regime de adoção dos prejuízos fiscais, registro bem, vai aumentar a receita fiscal no ano de 2023. Aumentar a receita fiscal no ano de 2023. Eu percebo que a narrativa da Sra. Deputada e do Deputado Bruno Dias estavam preparadas para outra coisa, estavam preparadas para encontrar aqui o grande bónus, que era a única parte do acordo de rendimentos, do único acordo de rendimentos. Relativamente aos criptoativos, relativamente à questão da tributação dos criptoativos, ao Sr. Deputado, sou sempre sério nos debates e procuro sempre transmitir toda, estou, Sr. Deputado, estou a ser, porque o Sr. Deputado sabe que existe um conjunto enorme de regimes que se sobrepõem no tempo, que não permitem nenhuma habilitação relativamente ao Sr. Deputado, sobre um grande bónus que é dado com a alteração deste regime. E se o Sr. Deputado abrir um livrinho da OCDE sobre regimes fiscais, verá com toda a facilidade que a generalidade dos países na União Europeia utiliza este regime e não utiliza o outro. O Sr. Deputado pode não gostar, até acha que isso não interessa nada, porque a Zona Euro não interessa, os outros países não interessam, os sistemas fiscais internacionais não interessam. Bom, a realidade é essa, o Sr. Deputado pode não gostar, mas é assim que ela está e eu aceito ser desmentido sob factos, não sob opiniões. Relativamente à questão da tributação dos criptoativos, bom, eu achava que vínhamos aqui receber a constatação a dizer, bem, cumprimos com aquilo que íamos fazer, porque esta foi uma das críticas que fizeram no último orçamento. E na altura o que nós dissemos é, vamos estudar a aplicação de um regime que seja efetivo e que corresponda a uma boa prática de como isto é feito. É verdade que há países que têm regimes mais favoráveis, o Luxemburgo é um deles, mas não é o regime geral, o regime geral que nós temos é este. E o que é que este regime faz? Distingue fundamentalmente duas realidades, o que é que é detenção, isto é, distingue o que é a utilização do criptoativo como título de natureza especulativa, daquela utilização do criptoativo como reserva de valor, como reserva de valor. Sra. Deputada, este regime que existe, foi um regime que já existiu relativamente aos títulos mobiliários, pois o regime não é esse, está bem, mas qualquer bem que tenha valor pode ser considerado especulativo ou ser utilizado como elemento especulativo consoante o contexto. O que estamos a fazer relativamente a esta área é avançar, como tínhamos dito, relativamente à tributação, como avançaremos também, como dissemos, em lei própria para se aplicar em 22, relativamente à tributação dos lucros não esperados, que obviamente não estejam já a ser canalizados para dentro do sistema tarifário elétrico. Relativamente ao CIFID, não só vamos enviar o relatório, como vamos enviar uma proposta de lei e vamos enviá-la ainda este ano como proposta autónoma, geral, sobre esta matéria. Por último, relativamente aos números do orçamento, naturalmente responderemos a tudo com o maior rigor possível. Segundo a questão que gostava de responder, por simplificação de proximidade física, relativamente ao Sr. Deputado Bruno Dias, se encontrasse aqui a minha folha, está aqui. Sr. Deputado Bruno Dias, o Sr. Deputado diz que é preciso falar claro e sério. Então vamos a isto. Vamos a isto. A questão, não, o Sr. Deputado, é que o Sr. Deputado é que tem mesmo que falar claro e sério, porque o Sr. Deputado, na prática, o que o Sr. Deputado sempre assumiu é que não há qualquer limitação do ponto de vista de déficit e dívida quando formula qualquer política. Porque o Governo, na sua opinião, pode e consegue compensar todos os prejuízos e todos os problemas causados pela brutal inflação externa que nós estamos colocados. É isso que o Sr. Deputado diz. O Sr. Deputado consegue ir ao ponto de dizer que todos os apoios que nós demos são umas migalhas, não interessam muito, não consideram, não relevam do ponto de vista político. O Sr. Deputado, o Sr. Deputado fala, porque é esse o seu ponto de vista sobre a matéria, pode pintar, pode pintar, tentar pintar a argumentação como quiser. Mas a verdade é que o Sr. Deputado desvaloriza um real constrangimento que uma economia portuguesa tem, que qualquer responsável que tenha responsabilidades de governação tem que gerir, que tem a ver precisamente com a nossa capacidade de endividamento no exterior. Eu volto a repetir aqui o número, Sr. Deputado. Se nós tivéssemos tido, de 2016 até 2022, um déficit de 3%, não estou a falar de déficits que alguém que acha que nós não tínhamos que cumprir os critérios europeus sugerisse. Estou a falar um déficit de 3%, mas sempre um déficit de 3%, neste momento o país estaria a pagar mais 1.300 milhões de euros em juros, que se sumariam no ano de 2023 aos mais 1.200 que já vamos pagar por efeito de aumento das taxas. Eu sublinhei só para comparação a dimensão. É que mais 1.300 milhões de euros é quase o equivalente a pagar 250 euros a cada contribuinte que receba até 2.700 euros por mês. É isto que eu quero sublinhar. É por isso que a consolidação orçamental também é importante, porque é o que nos permite libertar recursos para podermos servir melhor o Estado social. E por isso não partilho de nenhuma visão de desvalorizar o déficit e a dívida como instrumentos de atenção política e de trajetória de redução do déficit e da dívida, que obviamente só são verdadeiramente sustentáveis e efetivos quando se colocam em contextos de crescimento do PIB, também de crescimento nominal do PIB acentuado, como foi o caso deste ano, mas que ainda assim, de longe, a maior contributo para esta redução foi o crescimento real da economia portuguesa. Depois quero passar às questões colocadas pelo deputado Eduardo Pacheco e deputada Carlos Castro, desculpa, da iniciativa liberal sobre a estratégia orçamental. Srs. Deputados, é melhor forma de ver como as vossas constatações, com as vossas afirmações, sobre a nossa estratégia política, a nossa estratégia orçamental, como é que as vossas considerações está errada, é simplesmente perceber que nós não estamos a acelerar a redução do déficit orçamental face ao que previmos. Nós estamos a manter a projeção orçamental face ao déficit. Porque nós assumimos o compromisso de fazer a devolução à economia portuguesa, às famílias portuguesas, às empresas portuguesas, dos acréscimos de receita que o Estado viesse a ter por via da inflação, que se situam ao nível, nomeadamente, do IVA. E o que nós fizemos, a receita estimada de IVA, que nós à época, aliás, estimamos, que até estimamos, aliás, mais do que aquela que estimamos hoje em sede de orçamento de Estado, nós fizemos a devolução integral relativamente aos apoios às famílias. E diz o Sr. Deputado, o Sr. Deputado vai constatar isto no fim. É que o Sr. Deputado, o PSD e outros andam a insistir que o Governo está a trabalhar para ter um resultado orçamental muito melhor do que é esperado. Eu já disse aqui várias vezes, os Srs. Deputados não acreditam, mas acreditem, porque quem gera a evolução do déficit a partir de agora seremos nós, já temos a estabilidade suficiente para o gerir, nós não vamos ter um resultado melhor do que aquele que antecipávamos. porque corresponde à nossa opção. A nossa opção não é reduzir o déficit. O Sr. Deputado sabe bem isto que eu lhe vou dizer. Se nós não apresentamos, se quiséssemos ter uma estratégia mais agressiva de redução do déficit, só o pacote de famílias primeiro é um ponto do déficit. Podíamos ter um déficit de 0,9. Poderíamos até ter mais. Melhor resultado. Mas a nossa opção foi não o fazer. Foi um compromisso. Sim, trabalhar para a consolidação das contas públicas, mas sim, trabalhar muito mais ainda para devolver rendimentos às famílias num contexto em que era essencial fazê-lo. Foi essa a nossa estratégia orçamental, é essa a nossa estratégia orçamental e por mais que os seus deputados queiram criar uma realidade paralela sobre outra opção política, eu sei que vos custa, mas a realidade é esta. Nós devolvemos aquilo que o Estado arrecadou a mais para servir as famílias, porque era justo fazê-lo, porque era importante fazê-lo, porque era essencial fazê-lo às famílias com maiores dificuldades. Por último, respondendo aos seus deputados, de forma mais breve, relativamente à questão do deputado Rui Tavares, que já não está aqui, quando eu referi que a nossa estratégia é deixar funcionar os estabilizadores automáticos, não é deixar funcionar os estabilizadores automáticos e ir compensar os estabilizadores automáticos com cortes no outro lado. Não, é simplesmente deixar a política orçamental funcionar de forma natural. Eu sei que isto parece estranho para quem viveu nos tempos da última governação do PSD, em que nada disto aconteceu e que o déficit ia piorando a cada vez que se adotava uma estratégia pró-cíclica, mas nós não o vamos fazer. E daí termos feito sempre um ênfase também em termos margem para este ano. Depois, relativamente à questão política, que quer o deputado Rui Tavares colocou e também a deputada Isaura Moraes e à senhora deputada Patrícia Dantas colocou, a nossa intenção e a nossa abertura política à negociação é total, como fizemos no ano passado, para ouvir, ouvir as propostas, debater as propostas e aprofundar pontos de convergência. Assim como valorizamos o acordo, o diálogo social com a assinatura de um acordo com os parceiros sociais, como valorizamos o diálogo com a Associação Nacional de Municípios, onde se celebrou um acordo final relativamente à descentralização. Como está em diálogo permanente com a Associação Nacional de Municípios as matérias de índole financeira, do qual a senhora deputada deve estar a ver aqui em breve a ser votada, creio que hoje, ou já terá sido hoje de manhã, a nova, a resolução de um diferente com a Associação Nacional de Municípios, relativamente ao Fundo Social Municipal, que fica sendo transferido já este ano uma verba superior a 100 milhões de euros para os municípios portugueses, nós faremos com abertura os diálogos que são necessários e que são importantes. Por último, relativamente às questões, há várias questões que envolviam aqui o mesmo tema, queria responder ao deputado Miguel Costa Matos sobre a estratégia de facto orçamental e é muito verdade aquilo que diz, que o seu deputado diz, é que quando nós constatamos os valores e a importância dos valores que atribuímos aos vários pilares do Orçamento de Estado, nós temos que, nas medidas de compensação de rendimentos, nós temos quase 5 mil milhões de euros em medidas de reforço de rendimentos, 4.780 milhões de euros. Nós estamos a falar de quase dois pontos do PIB que estão a ser feitos em medidas, que vão desde o IRS aos apoios sociais, ao alívio dos custos relativamente às várias áreas que têm este custo, que define muitíssimo bem o que é uma prioridade. E também relativamente à área da habitação, aquilo que temos previsto não só o alargamento do Porta 65 neste orçamento, como estamos a negociar e estamos a finalizar uma proposta legislativa relativamente ao crédito à habitação e quero descansar a senhora deputada Mariana Mortágua, porque se tratará de uma proposta efetiva para a redução dos custos relativamente àquelas pessoas que venham a ter uma elevação das suas taxas de esforço. E creio que é nesta base que se deve colocar, partir logo para a socialização dos custos sem pedir nomeadamente ao sistema financeiro, que faça a sua parte relativamente a assegurar que os contratos se mantêm efetivos e sem incumprimentos, creio que seria um erro e uma má aplicação dos recursos financeiros. Terminava com o deputado Iva Gonçalves e o deputado Miguel Cabrita com a questão fundamental que fizeram relativamente à orientação do orçamento e deste acordo. O acordo de rendimentos e competitividade tem uma importância muitíssimo grande para o país neste momento. Primeiro, pelo facto de ele ter sido celebrado. Haver um acordo entre Governo, Confederações e Patronais, Confederação Sindical em torno da política de rendimentos e de competitividade é essencial na estabilização das perspectivas das famílias, da evolução dos rendimentos, daquilo que vai acontecer sobre as políticas de competitividade nos próximos anos. E este não é um acordo qualquer, porque é um acordo que define, pela primeira vez, que é um acordo que define coletivamente um objetivo de aumentar o peso dos salários no PIB, isto é, que haja uma melhor distribuição da riqueza em detrimento da remuneração do capital, valorizar a remuneração dos salários. Isto é de uma enorme importância política, é de uma enorme importância social. O segundo aspecto que quero sublinhar é que se trata de um acordo de um acordo de médio prazo. É um acordo que é feito para transmitir um horizonte de estabilidade às famílias, um horizonte de previsibilidade, um horizonte que num momento difícil em que na frente externa tantas ameaças sentimos, há na frente interna certezas que podem constituir, que constituem a base das políticas nos próximos anos e isto é da maior importância. Se somarmos a isto o trabalho que está a ser feito relativamente à administração pública, que é um trabalho de grande seriedade e de grande importância. E aos passos seguros que estamos a dar em matéria orçamental, o que nós estamos a fazer é construir as bases sólidas para que no momento em que a incerteza externa é tão grande, nós possamos dizer que à incerteza externa nós contrapomos a certeza das políticas internas como elemento de garantia para os portugueses. Muito obrigado.